Qual a diferença entre um bairro e uma cidade? Suas dimensões geográficas ou a quantidade de habitantes? Sinceramente, eu não acho que essas questões nos dão uma resposta precisa Isso porque eu vou te apresentar um bairro que é até maior do que algumas cidades Não por acaso esse bairro é chamado de cidade, Cidade Tiradentes E seus números de dados são tão grandes e impressionantes Que para se ter real noção de tamanha grandeza, é preciso olhar tudo lá de cima Eu sou o Neto Vilar e te convido para embarcar agora comigo E conhecer um pouco desse lugar e das pessoas que vivem lá E conhecer também o trabalho que o Santa Marcelina vem desenvolvendo nessa região Com o incentivo do projeto Ilê de France Vamos subir? A cidade Tiradentes tem mais de 40 mil unidades habitacionais A maioria delas construídas nos anos 80 Hoje, essa cidade tem cerca de 220 mil habitantes Espalhados por seus 15 quilômetros quadrados O que chega a ser mais do que em alguns países Além dessas 40 mil unidades habitacionais, as conhecidas COAPs A cidade Tiradentes também tem mais 10 mil domicílios de casas comuns Uma região com números tão impressionantes tem suas vantagens e benefícios Porém os problemas estão na mesma proporção Seja na área de segurança pública, moradia, saneamento básico E consequentemente, na área da saúde Agora que você já conheceu um pouco da região da cidade Tiradentes Vamos ver de perto o trabalho feito pelas equipes de saúde da família do Hospital Santa Marcelina O incentivo e investimento do Ilê de France tem preparado esses profissionais da saúde Para prestarem um atendimento mais humano e digno A música relaxa, inspira, trabalha com emoções e sentimentos E quem canta, seus males espantam As oficinas de música do projeto Ilê de France Ajudam a criar um clima de diversão e descontração E o mais importante, desperta em cada profissional da equipe A sua sensibilidade Bom, e aqui nessa sala está acontecendo uma oficina de música Que é dada pelo ator teatral Malas Porto Eles acabaram de propor uma atividade Para que o grupo criasse versos e imagens Sobre o território que eles atendem Vamos ver o que está acontecendo, vamos lá Uma foto é capaz de congelar e eternizar o momento Mas isso já não é mais exclusividade Só de festas, eventos ou reuniões em família Com o passar do tempo, as maneiras de se capturar uma imagem Foram se modernizando E hoje a fotografia é também uma forma de arte Capaz de transmitir uma mensagem E até... Contar uma história Para fazer uma foto Basta olhar pelo visor e apertar um botão Não, não é bem assim Toda foto precisa de uma produção Por mais simples que seja E quem está por trás da câmera Além de contar com um bom cenário E uma boa iluminação Vai precisar de sensibilidade Agora, nossos agentes não vão só melhorar E apurar o olhar para fazerem suas fotos de família Terão um novo olhar sobre o mesmo lugar Todos os dias, esse novo olhar vai ajudar a atender Inclusive de forma preventiva As famílias da região A leitura é o alimento das ideias E quando nós temos uma ideia Nós geralmente a notamos Primeiro para não esquecê-la E depois para melhorar essa ideia E dar a ela uma forma mais completa Assim, nós vemos essa ideia Se transformando em um texto E esse texto, quando for lido Vai alimentar novas ideias E na oficina de escrita do projeto Unet de France É exatamente esse o exercício Pensar Escrever E pensar E pensar Depois de todas essas atividades E de exercitar a escrita, os ouvidos e o olhar Quem sabe teremos mais poetas, escritores, músicos ou fotógrafos Mas se isso não acontecer Não tem problema Essas atividades trazem benefícios para todos E com certeza Já ganhamos ótimas equipes de saúde da família Esse é o objetivo do Santa Marcelina Onde nós façam a noite No mar do estado de Deus E com certeza E com certeza E com certeza E com certeza E com certeza